Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i3 4ª geração completa, com SSD claro, câmera, Bluetooth, USB 3.0, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá começar o vídeo, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá começar? Deixa eu só ver aqui, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Home, o processador é um Intel Core i3 4.500 ou 4ª geração 1.7, 4GB de memória DDR3L, sistema 64-bit. Então vamos lá, ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? E ele é no mínimo 10 vezes mais rápido? Quer tirar a prova disso? Continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com o SSD, já que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco, tá? Eu já não trabalho mais com o HD de disco, somente com o SSD, justamente por causa disso, veja isso. Você tem uma coisa na máquina mais nova, na qual você liga o computador, ligou e já está pronto para você poder usar. Só quem faz isso é o SSD. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória, que ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga, da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é em média 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada. Vamos lá, continuar. Vamos lá, todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha aqui na bateria, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Só pular a propaganda aqui, senão depois não para. Mais uma. Não para. Deixa eu só pular aqui. Pronto, agora vamos. Outro vídeo. Outro vídeo. Outro. Outro. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna está bem conservada, só que o adesivo, está saindo a tinta do adesivo, mas eu não vou tirar para não ficar a marca aqui do adesivo, mas dá uma olhada na carcaça. Não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Então, na parte externa também está bem conservada, tem marquinha de uso, parece que aqui também nada que afeta o desempenho, é marca mesmo de uso. Então, depende o ângulo também que veja, né? E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, nota que tem 5 pinos e 4 no fundo 9, aqui USB 2.0, entrada de cabo de rede, saída VGA e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe o tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.